A CIDADE NO BRASIL Aos seus fiéis que rogam seu favor Deus mandará poder celestial Para que os seus triunfem sobre o mal A geração dos santos do Senhor Tem em seu Deus potente defensor Só Ele é Deus, autor da criação Tudo Ele fez com luz e perfeição Vamos, irmãos A Deus nos achegar Ter nossa fé em Deus depositar Ele é Pai de grande compaixão Temos também de Cristo a intercessão Voz celestial, o justo sentirá Dentro de si, o resto me lará Eis-me aqui, virá o Criador Ao seu fiel é santo servidor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL